E aí galerinha, tudo bem? Aqui é a Vanessa Ribeiro Gente, vim trazer um vídeo pro canal O vídeo de hoje é... A torre na cara O que é essa pausa? Não, tá bom A torre na cara Para de rir Os convidados, trouxe os convidados Em redes sociais Alana JP Giovanni E Duda E agora Nossa produção Milena Milena vai fazer as perguntas E nós vamos responder Quem errar ganha a torre na cara Quem não errar não ganha nada Primeira pergunta Primogênito É dado o nome É o primeiro ou a último filho do casal Valendo Primeiro Certa resposta Vai, vai Por isso você vai jogar as duas Nossa amor Segunda pergunta Quantas vogais Quantas vogais há na palavra Pesqueiro? Vai cuidar um segundo não, né? Demora demais Certa resposta Tem que ter tempo Eu contei Eu contei Não é dez segundos Ela gastou sete Alana Eu bem acho que eu ia ganhar Vai Alana Cuidado com a boné Ah, a mãe foi a direita Olha, você vê? Já passou Mas eu passei no cabelo mesmo Não passei não Terceira pergunta Qual é a décima letra do alfabeto? Jota Errou Eu sei qual que é É J não? É K É K É J É J É J Eu falei décima sexta letra Ah, você entendi décima Você falou décima É a décima sexta letra do alfabeto Décima sexta letra J, J, J Nossa, Ana Eu entendi terceira Eu entendi décima Você falou décima E agora se a pergunta tiver errada Corta essa pergunta Vamos pra outra Vai pra outra Terceira pergunta Qual é a letra Que antecede a letra O No alfabeto brasileiro? Ela não anotou primeiro Antes errou é N É total Ela falou Quarta pergunta O que a sua avó é da sua mãe? Mentira O que a sua avó é da sua mãe? O que a minha avó é da minha mãe? Mãe Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não bota no meu cabelo Vai, mano Eu falei, eu usou uma faça Pergunta número 5 Quais são as cores do arco-íris? Se fodeu Vermelho, amarelo, azul Verde, roxo Turquesa, sei lá Ah, eu perdi Perdeu Laranja, é o que? Violeta Nossa, violeta Eu não falei roxo Violeta, cara Só faltou ela Eu ia errar também Só faltou? Eu também Eu ia falar, era feita Vai, não, não tem boné não, Lúcia Vai Nossa Nossa Ah, não É engraçado É, é que ele adora Jovan Ah, não E eu? É Pergunta de número 6 Qual é o maior planeta do sistema solar? Alana Oceônico? É planeta Planeta oceônico? Acabou, filho Acabou, filho Acabou, filho O planeta do sistema, o planeta Maior planeta do sistema solar Júpiter Oceônico Oceônico Eu ia falar, saco, mulher Tomando o c*** Acabou, cara Acabou, cara Acabou, cara Uau, Alana Gente, é o maior parte do beijo Não demora, não Merecendo o cabelo Não demora, não Não, no cabelo, não Nossa, anjo Nossa Tente lá, faça qual é a sua nova, Anil Pergunta de número 7 Quantos dias tem 3 semanas? Vai E aí? Nossa, seta Pelo amor de Deus Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Quantos dias? Qual que é a sua resposta? Qual que é a sua resposta? Acabou o tempo, responde Cinco São 3 semanas 21 dias Uma sete, uma sete, uma sete Até que vim, Pepe Uma sete, uma sete É tão fácil, Anil Pergunta de número 8 Qual o plural da palavra Canal Canais Você errada também Você quer falar canetas Canal Canal Deus Não Se fosse falar Nilce Eu falava canais Verdade Finalmente, torta na cara É, eu não quero a língua ter agora Finalmente, torta na cara E eu sou a cara limpa Cara limpa Uma pergunta difícil Vc2 é inteligente Pergunta de número 9 Qual é o nome da capital da Inglaterra? Giovanni Tô branco Porra, vai deu um branco Resposta Da Inglaterra? É Resposta 1, 2, 3, acabou Inglaterra João Pedro Londres Gente, deu um branco da... Vai levar a tortinha Vai levar a tortinha Vai levar a tortinha Pode 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 Não pegou Não pegou Eu não sabia Eu ia fazer um empate Gente, vai eu e a Alana agora Na última pergunta Porque quem de nós acertar Quem empatou E quem de nós acertar Vai pra final Com Giovanni E aí depois no dia o Vanuso vai fazer o desempaixa e vai pegar a prenda E aí? Vamos lá Pergunta de número 10 Qual é o responsável por buscar e devolver a bola durante um jogo de futebol? Resposta Resposta Não Resposta Não sei não É, jogou no meu bruto Goleiro 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 Por que que não fala essas perguntas pra mim? Tira a mão Ah A Zizica saiu Agora é a final Tira a mão Tira a mão Ah Agora vamos pra pergunta da final Pra saber quem vai ser o grande vencedor Não Qual estado brasileiro o Uruguai faz fronteira? Rio Grande do Sul Nossa Certa a resposta Eu achei que era difícil A gente Aqui não Eu ia falar Rio Grande do Sul não Eu ia falar Argentina 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 É É É É É Agora vai ser a pergunta pra ver quem que vai pagar a prenda Vanilza e Dudinha Vai Vai Mão na orelha viu Mão na orelha viu Mão na orelha Mão na orelha Mão na orelha Mão na orelha É que eu tenho que tomar eu esqueci Vamos lá Vai Meu sobrancelho é só óleo Sandy e Júnior são sobrinhos de qual cantor sertanejo famoso? Qual? Leonardo Oh Chitãozinho Errou Chitãozinho Já ganhou São filhos de chororó E sobrinhos de titãozinho E é bom amar quando jogaram o drink Vou amar Ué Vem a tua Eu não 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 Nós vamos usar Nós vamos usar refrigerante, vinagre, mel e pimenta Nós vamos juntar tudo agora Eu não Eu não Eu não Eu não Não vamos te envenenar Pode beber Pode beber sem medo Eu tô brincando, gente Tá, mas toma o seu drink Eu mesmo aproveito Deve estar gostando ela Tá gostoso? Tá bom Então eu vou pegar tudo Tá gostoso real Deixa o pouquinho pra mim provar Não Você é burro, cara Que loucura Oh, meu Deus Olha o cheiro Ela tem problema, eu acho Enfia a língua, Manilson Tinha pimenta aí dentro Tem tempero, tem tempero aí não Pimenta, parece que tá cheio de vinagre Pimenta, vinagre, refrigerante, chantilly Vanilson, mel Ficou bom Deborrei com mel Nossa, é a primeira vez que eu participo de um vídeo Eu também Agora eu tô mais perdida Eu tô mais assistindo tão importante com as presenças de vocês Ai, meu Deus Quem me volta primeiro Giovanni e Vanilson Gente, nós vamos fazer a torta na cara Vai, vai, Mila Eu gostei, ó, porque eu tenho profissão de apoio Professora de apoio Então, eu vou fazer uma pergunta fácil por causa de Vanilson Porque ela precisa de profissão de apoio Vai Vamos lá Para aí, você tem que parar de rir Para aí, para aí, devagar Pera aí, você desesperou um pouco Pronto Isso aí foi fácil Isso aí é difícil Para ela, não sabe não O Alasco Não sabe não Eu ia falar segundo Primogênito Vem de primeiro Exatamente Eu ia falar pé também Vanilson, quem? Eu ia falar pé Eu ia falar pé Eu ia falar pé Nossa, me ajuda muito Muito obrigado Olha o nariz e o Van também, Vanilson Olha o nariz e o Van Tá, mãe Gente, você tinha que falar inglaternesse Inglaternesse Oh, deu um pranto da porra, vem na hora Nem teve graça Nossa, achei que ele ia vomitar Você cheirou com os drengos? Tá ok Mas agora a gente pode pensar o que tem Drink check Acho que cortou a amitudinha Então, galerinha, o vídeo foi esse Se vocês gostaram Deixe seu like Comenta nos comentários Ativa o sininho de notificações Se inscreva no meu canal Que é muito importante E vamos fazer outros vídeos legais Tati Comida Outros também Que for o que for Vamos fazer Que for o que foi Então, gente Estou com as pessoas aqui Que eu convidei eles Que é muito importante pra mim Que tá sempre comigo Sempre acompanhando o canal Mesmo que as caras É repetida, né? Mas é falera Agora fala que você mais ama Eu, né? É uma opção Ah, agora tá filmando Eu sou E aí? Não todo mundo, gente Não tem disso não, tá? Não tem nada de O drink check O drink Eu gostei O brinco O drink Drinque Vai Vai O drink Eu gostei Foi check Olha como é que é Essa brincadeira Check E aí? Tchau Fica com Deus Um beijo pra vocês Tchau, tchau Tchau